Deputado Francisco Carlos, atuou assunto durante a intervenção e a plenária do Parlamento Nacional, semana 9. Deputado bancada, o DTN afirma, jornalista Cira Atamona documento ou conta bancaria completo, mas betou agora, subsídio NB Prefereba, jornalista Cira, de Rússia Fundo Covid-19, Cida Oximo. O DTN afirma, jornalista Cira Atamona documento ou conta bancaria, mas betou agora, subsídio NB Prefereba, jornalista Cira Atamona documento ou conta bancaria, foi na lei, então precisa ajustar, também precisamos ser fundamento legal para ditar o ensinio, pagamento. O Conselho Ministro decidiu agora, processo técnico, e tem jornalista Cira front-line, paciência e atuou, então é processo lá. Antes, jornalista Agapito de Deus, lamenta o decreto-lei, quando a subsídio da jornalista, NB Conselho Ministro aprova, também considera a discriminação. Felicitas Borges, Lamberto da Silva. Dímen. 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 Dímen.